Mas, então, aí a oportunidade de jogar com o Neymar foi muito foda, porque não só tava ele, tava o Marquinhos também, e o Thiago Silva, eles faziam parte da campanha. E o Alan. E o Alan também, que eu não conhecia pessoalmente, então eu conheci lá, foi super legal, a gente foi na Disney, tipo... Você foi pra Paris, né? Paris. Eu falei que é pela Activision. Pela Activision, eles levaram a gente, e foi uma coisa assim meio que de última hora mesmo, e eles precisavam de influenciadores que falavam português pra fazer a live com o Neymar. E era pro Blackout, justamente, né? O Black Ops 4 tinha acabado de lançar, Blackout saiu junto, eles queriam divulgar o Battle Royale, o Neymar já jogava o PUBG, então acho que foi isso que foi meio que o link, o meio campo, né? Então ele gostava já, ele jogava, jogava CS, então ele já tava familiarizado com aquilo, e aí me chamaram. Aí a gente foi lá, e foi muito legal que foi na casa dele, então não é que levaram a gente pra um estúdio, alguma coisa assim, a gente foi literalmente na casa do Neymar. O Marquinhos e o Thiago Silva estavam lá, estavam todos... Porque a casa dele é um estúdio também. É, não, ele botou a gente ali com a Lan House que tinha lá, e aí a gente sentou, fez a live de lá, a live iam ser duas horas, acabou sendo quase três, assim, porque a gameplay tava fluindo legal, bate-papo, e ele tava muito descontraído, eu acho, justamente pra ele tá em casa. Tá com o Marquinhos e o Thiago Silva, eles tavam fazendo piadas entre eles, sabe? E era o Black Ops, então eram quatro jogando, um ficava de fora, então o outro ficava fazendo piada, sabe? Assistindo, é... E foi uma oportunidade única, assim, né? Tipo, quando eu imaginei que eu seria chamado pra jogar na casa do Neymar, e aí ele foi super atencioso também, autografou camiseta, deu pra gente lá a camiseta, então foi uma oportunidade muito, muito legal. É, você teve um canal de futebol também no Linha de Fundo, não foi? Cheguei a abrir, muitos anos atrás, 2014, assim, eu queria falar sobre futebol, e eu falei, ah, vou abrir o canal aqui, eu comecei e tal, mas não tava... era difícil conciliar tempo, né, porque eu tava fazendo cursinho, tinha o canal principal, tinha um outro canal secundário, que era o Despro Play, que eu fazia com o Bruninho Sossete, e aí mais esse Linha de Fundo, então tipo, era muito complicado, e eu acabei meio que deixando de lado. Eu fiz uns 10 vídeos, talvez, sabe? E era na época da Copa, de 2014, então eu falei, ó, é um bom momento pra tentar, né? Só que aí acabou não indo, mas já vem desde lá, né? Eu sempre gostei de futebol. Então, em 2018 foi um negócio bem único mesmo. É, aproveitando aí o caso do DPP, aí vai voltar, agora que o Sossete, ele tá viciado no Overwatch também, né? É verdade, ele que me puxa pra jogar Overwatch. Tô jogando Overwatch 2? Comecei a jogar essa semana aí, que saiu, enquanto não sai o MW, eu tô jogando. Eu não caí no golpe. É, eu tava falando isso com ele. Então, a gente tava falando em off, mas o jogo, ele é divertido quando você consegue fechar um time completo ali pra jogar junto. Com amigos. É legal, sabe? Você jogar pra vencer mesmo. E agora precisa de menos amigos. Menos amigos, exato. Cinco pessoas, você já fecha um time ali. Então, é bacana, assim, porque você vê que é um FPS bem diferente, né? Principalmente se eu comparo com o COD, é outra pegada. É uma pegada. É muito mais lento, sabe? Tem estratégia envolvida, você quer ganhar, não quer matar. Então, eu mostrei. Tem os objetivos dos mapas, né? É, mas você chegou a jogar Overwatch 1 ou você só pegou? Joguei, joguei. É, quer dizer, Overwatch 1, eu peguei o Overwatch 1 no beta, né? É, e assim, eu fiquei doente no beta. Falei, cara, isso aqui, quando isso aí vai ser um estouro, vai ser foda. E aí, eu só jogava o time fechado, porque eu nem tentava jogar sem time fechado o negócio. E, cara, eu fui muito viciado agora por muito tempo. Aí, o jogo foi esvaziando, porque 60 dólares, né? Vamos combinar. Bizarro que o jogo só foi ser de graça agora. E nem era pra ser, tá? Porque se a Microsoft não tivesse que comprar Activision Blizzard, esse jogo ia ser pago. A gente tem certeza disso, né? A intenção inicial deles era ser free price. E aí, começou a ficar o mesmo problema com PUBG. Tinha menos gente jogando, só quem jogava, tava jogando, era... Cara, quando a gente, no fim, quando a gente tava jogando PUBG naquela época, antes de ficar de graça, cara, cara, toda partida que você jogava era final de Mundial, porque só tinha viciado o Marinho jogando. É só, gente, doente. Então, assim, não tinha uma... Porra, não tinha... Não dá pra brincar. Ah, vamos olhar, tem os caras tirando ali, vamos trocar. Não, era só, tipo, puta merda. E o Overwatch começou a ficar assim, né? Então, começava a ficar chato, sabe? Esse que é o negócio, cara. O foda desses jogos é que, assim, por isso que o Fortnite trabalha muito pra manter o jogo divertido, independente de quem você esteja jogando, né? E aí, o Overwatch começou a ficar chato. Tem um jogo que me divertia muito jogando, cara. Muito mesmo. E aí, começou a ficar chato com isso. E as ranqueadas eram muito irritantes também. Sim, totalmente. Porque tem... Ou o cara fica se matando e zoando a partida, ou todo mundo se xingando. Nunca era divertido. E aí, assim, mesmo, nessa época que foi quando eu parei, nem a casual era normal. A casual era todo mundo viciado também, sabe? Cara, eu vou jogar casual é pra botar um boneco aleatório, pra botar, porra, 5 DPS. Tô nem aí. Não, o povo fazia, porra, das builds na casual, cara. Ninguém sabia brincar mais. Eu tava falando pra eles que o Overwatch deve ser o jogo que mais foi do céu e inferno, né? Porque ele foi muito hype. Ele foi muito grande. Ele ganhou o jogo do ano, cara. O jogo do ano, Overwatch. E ele simplesmente morreu depois. Tanto que eles fizeram o 2. O 2 só veio por isso, né? Só que o 2, cheio de problema também. O Jeff Kaplan, que era o líder do jogo, saiu antes de lançar o 2. Então é muito estranho tudo isso. O modo de história ele vai lançar, acho que em março, não é? É, ano que vem. Vai ser pago, né? É, ele vai ser pago. Mas o pessoal que tem o 1, ele também vai ter que... É que eu tinha ouvido falar que meio que tava integrado, sabe? Eu acho que não confirmaram, nem não desconfirmaram isso aí. Acho que nem eles sabem, hein? É, eles estão tentando decidir uma hora ou outra o negócio dele. Mas é engraçado isso que você comentou de só sobrar tryhard, é um negócio que acontece com quase todos esses jogos, né? O próprio Warzone sofre disso agora. O Apex, eu já tentei voltar algumas vezes, e é complicado por isso. Você fica muito tempo afastado, e aí você quer voltar, e já tem a galera que joga muito bem, e você fica perdido, isso te desanima, né? É, acho que é uma batalha constante. Você testou Fortnite, eu concordo. Acho que Fortnite é um dos que faz melhor isso, se reinventa mais, e consegue, até por ter um público maior, acho que é até mais fácil pra eles trabalharem isso. Mas é um desafio, né? É por isso que tem tanto nesse negócio de skill-based, de matchmaking e tal. Os jogos têm ondas, né? Tem ondas que têm mais players, e tem ondas que têm menos mesmo. Exato. E essas baixas só ficam suficiadas mesmo. E não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Tipo, você vai expulsar o cara do teu jogo? O cara joga pra caramba, ele tem o direito de ser bom, e ele vai ser bom, e quem chega aí, ele quer amassar quem é ruim, e acabou, tá ligado? Isso vai fazer o quê? Mas isso é prejudicial pro jogo, porque você cria uma barreira, é difícil de entrar gente. O Hyperscape, lembra o Hyperscape? Nossa senhora! O teto de skill era tão alto, que isso aconteceu já no começo do jogo. A galera que ficou muito boa, ficou tão boa, que amassava tudo. Eu acho que um dos motivos de ele ter dado tão errado é isso, porque o jogo até tinha umas ideias legais, e era grátis. Mas ele era tão high skill, que, mano, era difícil um cara novo entrar e gostar da experiência. É, ou você divide bem o matchmaking, e aí demora muito pra achar a partida, ou você deixa no foda-se, aí os caras ruins pegam os caras montanhas. Cara, o Overwatch ranqueada, como demorava pra achar a partida, na época, cara, o bagulho, você fala, cara, você se olha o negócio, você fala, cara, quanto que é demorar muito pra você? 15 minutos. O Dota é normal isso. No Dota é normal isso. Você dá Find e vai fazer outra coisa. Aí quando acha, você vai jogar. Nossa Senhora. É. O Pop Digiões na época também cara triste. Vixe, nem me fala. Pois é. E hoje tem sete mapas. Sete? Só que aí eles ficam trocando, né? Só que tem sete mapas. Ah, mas ele escolhe qual você quer jogar? Ou ele vai trocando? É totalmente aleatório. Só que tem alguns locais que você consegue fazer a seleção. Aí eles iam trocar Miramar, que é o deserto. Eles falaram assim, esse a gente coletou as informações que é o mapa mais, que a galera dá mais a Void, né? Ou seja, entrou, quitou. E aí eles iam tirar esse mapa, né? Pra colocar um mapa novo, que é a Caraquim. Só que aí eles falaram, não, não, mas a gente não vai fazer isso porque Miramar tá na ranqueada. Então a galera que vai jogar casual, quando for pra ranqueada, não vai ter Miramar. Então eles, tipo, tiraram o mapa novo deles, que é o que mais tem novidades, tá ligado? Até um negócio de rapel meio que parecido com o COD. Porque eles quiseram. Eles coletaram as informações e falaram, então, sabe isso aqui? Então não interessa nada pra gente, a gente vai fazer o que a gente quer. E esse é o caminho que eu tô falando que o PUBG não tá, sabe, fazendo funcionar mais. O PUBG é uma empresa indie, né? É o primeiro jogo deles. Então, a... A Tencent comprou eles? É. Crafton, né? A Tencent comprou. Então agora... É. Agora dinheiro infinito. Dinheiro infinito, exatamente. Agora dinheiro infinito. A Tencent comprou, né? 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 Obrigado.